Vejo surgir uma loura Esquina Nossa Senhora Prado Júnior Encanto Insano Inside é agora Na galícia das galáxias rasgadas Por cometas assassinos errantes A lourinha se aproxima a Sumária Fêmea de cinema, bonofia Tacinha, sutiã Explosito, baby love Copacabana é o vivo a pico do mundo Erika, Erika, Erika Erika, Erika, Erika Erika, Erika, Erika E no colo perfumado Da Erika Logo acima Da vermelha saia justa do amor Oh 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 Sutiã, um espaço pro Baby Love Copacabana é o meu amigo do mundo Erika, 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 Erika Erika, 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 Erika Princesa de sortinho, help me o bem Princesa de sortinho, help me o bem Princesa de sortinho, help me o bem Cinemassumário da polupia na rua Do outro lado, do outro lado da lua Tacinha, sutiã, explícito, baby love Copacabana é o umbigo amigo do mundo Erika 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 Erika